Bíblia Sagrada És a carta enviada que o Atalaia tem nas mãos, és o livro da jornada dos que pregam a salvação. Tu és do céu, livro santo do Senhor, livro dos livros, que transforma o pecador. Livro sagrado, bem-aventurado são, os que guardam as profecias deste livro do Messias, que nos trouxe a salvação. Bíblia Sagrada És a palavra de Deus És o livro muito amado Para o nosso coração És o livro que nos fala Contra o vício e a corrupção Nosso Deus falando aos homens Dessa grande salvação Tu és do céu, livro santo do Senhor Livro dos livros, que transforma o pecador Ó livro santo Só em ti pode habitar As palavras de amor Que dos lábios do Senhor Sairão Sairão pra em ti gravar Livro que fala 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 Livro que fala